Salve, salve você, meu caro Alfartano e minha caro Alfartano, a sua última grande oportunidade para investir com um baita desconto em 2017 chegou! Use o cupom CartaParaNoel e garanta 60% de desconto nos seus cursos online, em qualquer curso da nossa plataforma, 60% de desconto. Ou se você preferir, você pode também aproveitar e usar o seu cupom CartaParaNoel e garantir 40% de desconto no material didático. Faça a sua escolha e mude de vida. Valeu! Faça a sua escolha e mude de vida.